Os últimos episódios do NutriVentures O Alex trancou-nos cá dentro Agora já só falta o último fragmento Para o Polo Norte A toda a velocidade Vocês tinham de chamar-me para tão longe? Precisamos que nos leve a um navio Que foi naquela direção Temos de encontrar o Alexander antes que ele encontre o último fragmento Da Pedra Azul Olha, olha O Pirata Ladrão de Pedras Vamos buscar a terceira pedra As crianças já têm a Pedra Azul? Ainda há esperança, Guga Essa pedra é minha Não! Não! Um homem muito mau Em busca de poder Para os alimentos, para enriquecer Mas sete grandes mestres Ranearam antes Esconderam alimentos em ranos Distantes Muito tempo depois Amigos corajosos Você grandes heróis Em reinos perigosos Poder nos alimentos Vão descobrir Seu lena, benenina É hora de partir Em busca Dos sete reinos Dos sete reinos Força Força Dos alimentos Força As forças do mal Vamos Com o A Não! A baleia comeu um mano! Não pode ser! Olha, o Lingrinhas afinal servia para alguma coisa Petisco de baleia Cala-te, Vicas! Ele tinha a minha pedra e agora a baleia engorreu! Ops! Homens, capturem-na! Rápido! As barbas de Neptuno! Esta história não pode acabar assim! Estou vivo? Mas onde é que eu vim parar? Que nojo! É a língua da baleia! Não percebo! O medalhão devia abrir para a pedra entrar Só espero que estejas certo Este filme eu já conheço Ah, estás aí! Toma o medalhão! Abre para a pedra entrar Não vou abrir-te o medalhão, porque a pedra ainda não te pertence Qual é que pertence? E eu que a fui buscar? Ei! O que é que estás a fazer? Devolve-me já a pedra! Precisas de aprender a ser mais humilde quando falas com entidades superiores Ok, ok, tens razão! Mas eu preciso dessa pedra! Eu sei que precisas! Mas a pedra não é tudo! Pertence a Neptuno! E só ele te pode dar! E a minha missão? Já não tenho de recolher as pedras todas? Tens! Só com as sete pedras poderás entrar numa grande batalha que está para vir Mas não as podes simplesmente recolher Tens de merecê-las O que é que eu vou ter de fazer para merecer esta pedra? Ainda terás de ultrapassar grandes provas Para isso, aconselho-te a usar o Nutri-Pala com inteligência Pois o poder da mente pode ser muito maior que o da força física Então vou ter de usar a tola! É só isso? Não! Trouxe-te aqui para te dar o segundo ensinamento de um herói Deves pensar primeiro nos outros e depois em ti Eu penso sempre nos meus amigos Não é só dos teus amigos que estou a falar Muitos foram os que se arriscaram para que chegasse até aqui Lembra-te deles quando o momento chegar Vou lembrar-me Agora estás pronto para ir salvar o Reino Azul Sim, mas como é que nós vamos conseguir voltar lá? Sem navio ou submarino? Pensa bem Talvez já estejas dentro da solução Precisam que vos limpe os ouvidos? Eu mandei capturar a baleia! Já! Eu acho que ele está a falar connosco, papá Mas, ser capitão, nós nunca capturámos uma baleia Eu tenho medo de baleias A baleia! Para! Ela voltou para nos comer Ei, malta, podem entrar Encontramos a nossa baleia para o Reino Azul Mano, estás bem! Tens a certeza de que é seguro, Theo? Tenho! É um bocado de cajosa, mas foi o melhor que se arranjou Que fixe! Será que dá para pilotar uma baleia? Vamos, filho! Vamos salvar-nos! Na barriga da baleia? Será que tem aquecimento central, papá? Traz já a minha pedra cá para fora, cão sornento! Querias? Claro que eu não te vou dar a pedra Mas se quiseres aproveitar a baleia, é só entrar O que é que fazemos, chefe? Eu não ponho as minhas belas penas ali dentro Vão como quiserem, eu vou a voar Se preferem congelar aí fora, boa sorte Mas vocês não podem! A minha pedra! Esperem! Voltem já aqui! É uma ordem! Bicas! Amarra uma corda à cauda da baleia! Rápido! Vais ser apanhada, ô baleia gorda! Marro, quem tirou a matrícula do navio? Estava lajezai minha! A-a-a-a! Cucu! 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 Não te preocupes, Lena A baleia falou comigo Está a ajudar-nos e vai levar-nos ao reino azul Isto é mais divertido que o submarino Sim Cuidado, olhem que a baleia ainda se zanga Ai, está fria Os meus bracinhos Nem te atrevas a largar essa corda, trinca-espinhas Saiam da frente suas aves lavadas Podes dar luta, mas não vais fugir ao barba azul Ai, chefinho Estamos a ser atacados por peixes com asas Ainda tens a pedra azul contigo? Sim, só espero que dê tempo para salvarmos o reino azul Guga, consegues ligar-te ao Guga azul? O ar está a acabar Vocês têm de chegar depressa Oh não, já lá devíamos estar Cuidado, tem um pé na minha orelha Não, essa perra não é minha Silêncio A baleia está a brandar Ela está a mergulhar Quer dizer que chegámos ao reino azul Trinca-espinhas Solta a corda Estamos a afundar Socorro, eu não sei tratar Bicas, corta a corda Não se mexam Agora só temos de esperar que o reino azul suba Para o atacar Preparar a abordagem Homens ao mar Homens ao mar Eu disse-vos para não se mexerem Voltem a subir, seus imbecis Espetadas de carne para nos dar força E um batido de ananás para nos dar resistência e magia Por acaso não têm umas espadinhas de fritos, não? Não Nós só temos alimentos saudáveis Guardem todo o ar que têm nos pulmões Vamos precisar de todo o oxigênio que pudermos guardar Rápido, o nosso pai precisa de ajuda Por favor, salvem o nosso reino Papá, eu não me estou a sentir muito bem Eu também não, meu filho É melhor sentar-me-nos um bocadinho Bons olhos vos vejam Agüentes, somais um bocadinho Já chegamos Só falta abrir a cúpula do reino Téu A pedra Tânia, posso... Conseguiste, Téu Estão todos salvos Acorde, Mestre Azul Será oxigênio, isto que sinto a invadir os meus pulmões? Boa, o Mestre Azul recuperou Eu sabia que eram capazes Obrigado Estou tão feliz que vou já contar uma anedota O que é que... Abordagem A pedra de Neptuno é minha Nem penses nisso Ataca-nos Não os deixem sair daqui Agarra, Téu Rápido, Lena Precisamos de Nutri Powers Oh, Monstrinho Verde Aposto que já estavas com saudades do Big Ben Milho para nos dar energia Téu, vai atrás do Alex Não o deixes fugir com a pedra Vai-te embora, pirata mau Conseguiste o que querias Larga o corpo do meu chefe Já, outro em que as espinhas passou-se Onde é que tu pensavas que ias com a minha pedra, oh barbudo? Vou arrancar-te a pedra e a língua Seu insolente Dá-me, minha pedra A pedra é a minha Larga a pedra Larga Essa pedra já tem dono Socorro, socorro É um tsunami Fujam Socorro Não há comidinha que nos dá festa Preparem-se para levar com a onda Vem Mas Tu, porquê tanto te estranhezes a barba azul? Tu sabes que esta pedra é minha E até já foste castigado por uma teres tentado tirar Mas se eu consegui recuperar a pedra Eu exijo que quebres a maldição que lançaste contra mim Tu exiges? Tens consciência de que não passas do mero mortal? Mortal é coisa que já deixei de ser há muitos anos Bicas Voa para apanhar a pedra Eu? Acho que as minhas asas não funcionam bem ao pé de deuses Vejo que o teu papagaio ganhou mais juízo do que tu, barba azul E tu? Vou completar a minha missão Há alguma forma de amecer? Este pequeno mortal sabe colocar as questões com as palavras certas Acho que posso improvisar um desafio à altura de um verdadeiro herói A pedra será tua se ultrapassares três provas Caso contrário, destruo para sempre o reino azul E transformo em peixes todos os que cá estão Aceita, teu Esta pode ser a oportunidade de acabares com todas as maldições E posso levar os meus amigos para me ajudarem? Podes Mas preparem-se para enfrentar os vossos maiores medos Nós não temos medo de nada Acredita, pequeno imortal Vocês vão descobrir o que é mesmo ter medo Calminha aí com as transações Eu também fui atrás da pedra Também quero fazer essas provas Isto ainda vai ser mais divertido Também podes tentar, mas caso não consigas Prepara-te para uma maldição Ainda mais terrível do que a última Muito bem Todos os que quiserem participar Atravessem a onda para chegar à primeira prova E a onda vai fazê-la desaparecer? A onda fica como está Se os vossos amigos não ultrapassarem as provas Vocês vão precisar de muita água para nadar Todos menos este Este pequeno agrada-me Não o transformarei em peixe Boa sorte, queridos amigos Vamos a isso Vamos embora Já estão à espera Jesus, God Não podemos abandonar o nosso chefinho Vamos Isto aqui é a primeira prova Só temos de atravessar esta lagoazinha Essa lagoazinha chama-se Mar Monstro E a vossa primeira prova é atravessá-lo Podem usar armas se quiserem Mas aviso já Que não vai ser nada fácil Chefinho, estão aqui as armas O que é que nós escolhemos? Nada Já atravessamos a tempestade no mar Não vai ser um laguinho que me vai deter Põe-me no chão Põe-me no chão Não sabes quem eu sou? Ai, Mãezinha É um monstro sério É melhor escolhermos as armas Eu fico com o arco e as flechas Não é preciso empurrar Oh monstro aguado Anda cá a lutar com o Big Ben Ai, 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 ai Asi까지 Atacai Cuidado! Olhem por onde voam As armas não servem para nada E se tentarmos ir todos ao mesmo tempo? Pode ser que algum de nós consiga passar Vamos todos ao mesmo tempo, está decidido Um, dois, três Atacar! 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 Atacar!